Só um segundinho que está entrando aqui no online, no YouTube. Beleza, acho que a gente já está ao vivo. Legal. Então, boa tarde a todo mundo. Hoje a gente vai ter a segunda palestra, o nosso ciclo de palestra do Fritz Miller Seminar Series. É um imenso prazer de ter a Mayra Vidal aqui com a gente hoje. Obrigado muito por ter aceitado o convite, Mayra. A Mayra é bióloga formada pela Unicamp, ela fez mestrada na ecologia da Unicamp, depois ela foi nos Estados Unidos, fez doutorado na Universidade de Denver e pós-doc na Universidade de Syracuse. E agora ela é professora assistente na Universidade de Massachusetts, em Boston. E a Mayra trabalha com interações ecológicas, ela trabalha num tema bem amplo de interações ecológicas, incluindo o mutualismo, a herbivoria. E como essas interações ecológicas afetam os organismos, tanto a ecologia como a evolução desses organismos, e também como essas interações afetam outras escalas de organização biológica, mesmo de populações, até comunidades. Eu acho que a Mayra tem uma característica muito peculiar, que é por todo lugar que ela passa, ela usa abordagens bastante diferentes e tem um sucesso tremendo de usar essas abordagens. Então, desde trabalhos de observação de interações no campo, até experimento de laboratório, algumas abordagens moleculares, genômicas, e ela tem produzido uma quantidade de trabalho muito interessante e usando essas abordagens diferentes. Então, Mayra, muito obrigado por ter aceitado o convite e vamos ouvir a palestra, então. Nossa, muito obrigado por essa introdução. Eu brinco que eu sou meio generalista, assim. Nunca ninguém tinha me apresentado como alguém que é generalista, mas que deu certo, então é legal ouvir esse lado. Então, é, hoje, como o Rodrigo falou, eu trabalho tanto com mutualismos como com herbivoria, e eu vou falar um pouco do meu trabalho nesses dois tipos de interações. Então, ele se encaixa meio que nesse tema bem amplo, que é a ecologia e a evolução de interações entre espécies diferentes. Então, eu deixei meus slides, assim, em inglês, mas eu vou falar tudo em português. Uma das maiores perguntas que a gente tem em biologia é por que a gente tem tantas espécies diferentes. E essa pergunta sempre meio que direcionou a pesquisa que eu faço desde a graduação. E, para simplificar bem, assim, a gente sabe que a formação de espécies diferentes depende de interações com o ambiente biológico e abiótico também, né? Só que, hoje, eu vou focar nessa interação biótica, né? Envolvendo diferentes espécies. E a gente tem muitos exemplos de como que essas interações entre espécies diferentes podem levar à diversificação de organismos. A gente tem exemplos clássicos, como o dos tentilhões de galápagos, que, devido a essa competição por diferentes recursos alimentares, levou à adaptação radioativa desse grupo de pássaros. Também temos exemplos com insetos herbívoros, né? Essa mosquinha da fruta, a ragoletes, ela, ao trocar de planta hospedeira e começar a usar a maçã como planta hospedeira, também levou à divergência, né? Entre essas mosquinhas, que agora elas são consideradas como raças diferentes associadas às plantas hospedeiras. Então, para resumir, assim, bem rapidamente o que eu faço no meu trabalho, eu, considerando essas interações entre espécies diferentes, a gente sabe que essas interações podem levar à evolução de traços, né? E de diferentes genótipos, que potencialmente podem levar à diversificação de organismos. Só que as interações entre espécies diferentes, elas são extremamente dependentes do contexto. Ela depende do contexto da comunidade. Então, por exemplo, aqui eu estou exemplificando duas comunidades diferentes, com diferentes composições de espécies. E esse contexto da comunidade, ele pode levar a diferentes direções da interação. Então, interações que inicialmente poderiam ser benéficas, dependendo da comunidade, pode se tornar, tendo um efeito negativo, né? Antagônicas. E também esse contexto da comunidade pode influenciar a força da interação entre as espécies. Então, uma questão que eu tento abordar na minha pesquisa é como que esse contexto da comunidade influenciaria o resultado final da interação e a dinâmica dessas interações. Só que interações entre espécies diferentes também pode variar com o ambiente, né? Com o habitat. E a gente sabe que o ambiente, ele varia geograficamente e atualmente também está variando de forma bem rápida e muitas vezes severa devido a mudanças climáticas e os distúrbios que nós causamos nesses ambientes, né? Então, outra pergunta que eu tento abordar na minha pesquisa é como que esse contexto ambiental influenciaria as interações entre espécies diferentes. Então, hoje eu vou falar de dois tipos de interações. Eu vou começar falando sobre interações tritróficas que envolvem os insetos herbívoros, seus inimigos naturais e suas plantas hospedeiras. Isso é o trabalho que eu fiz no meu doutorado. E daí para a segunda parte da minha fala aqui, eu vou falar sobre interações mutualísticas, que são interações benéficas entre espécies diferentes. E isso é o trabalho que eu fiz no meu mestrado e também no meu pós-doutorado. Bom, então começando com as interações tritróficas. Aqui eu tenho uma... meio que a porcentagem de espécies descritas em diferentes grupos de organismos. E aí a gente pode ver que artrópodes compreendem cerca de... quer dizer, mais da metade das espécies descritas. Insetos herbívoros são um terço, mais ou menos, das espécies descritas. Então, insetos herbívoros são extremamente diversos. E a grande maioria desses insetos herbívoros, eles se alimentam de apenas uma ou duas plantas diferentes, essas espécies de plantas diferentes. Então, eles são considerados especialistas. Então, eu queria... estudando esses insetos herbívoros, eu queria entender por que a gente tem tão poucos generalistas. Então, quando a gente considera a dieta dos insetos herbívoros, a gente tem que considerar que nem todas as plantas são adequadas para o consumo dos insetos herbívoros. Então, as plantas... algumas plantas têm defesas químicas, como o látex que eu estou mostrando aqui, ou defesas mecânicas, como tricomas ou espinhos, que faz que os insetos herbívoros não consigam se alimentar dessas plantas, ou quando eles se alimentam da planta, a digestão é afetada, né? É negativamente afetada por essas defesas químicas e mecânicas. Então, essas defesas das plantas, o efeito delas no inseto herbívoro, a gente chama de efeitos bottom-up. Então, uma ideia inicial para tentar explicar por que a gente teria tantos espécies especialistas seria porque os insetos herbívoros, eles tenderiam a se adaptar para usar uma espécie de planta específica com aquela defesa específica. E isso, teoricamente, iria querer dizer que essas espécies que se especializaram teriam o maior fitness quando se alimentar daquela planta. Isso comparando com o generalista, né? Só que o problema é que estudos mais recentes, olhando nessa, em como que os generalistas são bem adaptados às suas plantas hospedeiras, eles encontram que os generalistas, na verdade, têm fitness similar aos herbívoros especialistas quando eles se alimentam da mesma planta hospedeira que os especialistas estão se alimentando. Então, não é muito claro se realmente teria uma vantagem considerando o fitness, né? Para ser um especialista do que um generalista. Só que a gente também tem que considerar que os insetos herbívoros, eles são atacados por seus inimigos naturais que envolvem predadores, tantos vertebrados, né? Como pássaros e também invertebrados como aranhas e vespas. E eles também são fortemente atacados por um grupo de insetos que são chamados parasitoides. Então, esses parasitoides, eles são também muito diversos, né? Temos muitas espécies de parasitoides e eles tendem a atacar fortemente os insetos herbívoros. Eles também são usados como controle biológico em alguns casos. E esses parasitoides, eles geralmente são vespas ou moscas. E eles, os adultos, eles colocam o ovo no herbívoro e a larvinha, ela se desenvolve no herbívoro enquanto o herbívoro ainda está vivo. Só que para terminar o seu desenvolvimento, ela acaba matando o herbívoro. Então, esses parasitoides, eles são meio que uma mistura entre predador e parasita. Então, esses efeitos dos inimigos naturais nos insetos herbívoros, a gente chama de efeitos top-down. Bom, então, a primeira coisa que eu queria ver aqui para tentar entender por que a gente tem tão poucos insetos herbívoros generalistas, é entender como que generalistas e especialistas poderiam ser diferentemente afetados por efeitos top-down e bottom-up. Então, para fazer isso, eu conduzi uma meta-análise que incluía apenas artigos que haviam medido os efeitos top-down, os efeitos top-down no fitness do herbívoro e também mediram o efeito bottom-up no mesmo herbívoro. Então, eles estavam medindo esses dois efeitos no mesmo herbívoro. E aqui eu vou estar mostrando o tamanho do efeito, que basicamente é o tratamento dividido pelo controle. Então, no caso dos efeitos bottom-up, o tratamento seria o herbívoro se alimentando de uma planta de melhor qualidade e o controle seria o herbívoro se alimentando de uma planta de menor qualidade. Para o efeito top-down, o tratamento seria o herbívoro se alimentando na ausência ou sob menor pressão de inimigos naturais. Então, para os insetos especialistas, insetos herbívoros especialistas, a gente encontrou um tamanho do efeito positivo, tanto para os efeitos bottom-up como para os efeitos top-down. Isso é meio que esperado, né? Isso daqui quer dizer que esses insetos especialistas têm maior fitness quando eles se alimentam de plantas de melhor qualidade e sobre a menor pressão dos inimigos naturais, o que é meio óbvio. A gente já esperava encontrar isso. Mas a gente também queria comparar esses dois efeitos. E no caso dos especialistas, o efeito bottom-up foi mais influente do que o efeito top-down. Agora, com relação ao generalista, a gente pode ver aqui para o efeito bottom-up que o intervalo de confiança está cruzando o zero. Então, isso quer dizer que, na verdade, esse efeito não é diferente. O tratamento e o controle não são diferentes. Então, isso quer dizer que para os insetos generalistas, na verdade, eles têm um fitness similar nas diferentes plantas que eles usam, né? Pode ser diferentes qualidades ou diferentes espécies. Enquanto que eles... Enquanto a gente encontrou um efeito top-down positivo. Então, querendo dizer que esse efeito dos inimigos naturais tem uma grande influência no fitness dos insetos herbívoros generalistas. E agora, quando a gente comparou entre esses efeitos, entre os especialistas e generalistas, os especialistas foram mais afetados pelos efeitos bottom-up do que os generalistas. Bom, então, esse resultado que nos mostra aqui esses insetos herbívoros especialistas e generalistas são, de fato, de fato afetados diferentemente por esses efeitos bottom-up e top-down. E isso faz com que a gente tenha que considerar esses efeitos agindo conjuntamente quando a gente considera a evolução da dieta dos insetos herbívoros, né? Então, essa ideia de utilizar, de considerar esses efeitos top-down e bottom-up conjuntamente ao que a gente chama de efeito tritrófico, porque envolveria essas três níveis tróficos, né? Então, a planta hospedeira, o inseto herbívoro e os inimigos naturais. Então, agora eu queria entender como que os efeitos top-down e bottom-up agindo conjuntamente influenciaria a dieta dos insetos herbívoros. Para fazer isso, eu utilizei esse inseto herbívoro nativo da América do Norte, que se chama Fall Webworm, que seria verme da teia do outono. Ele é uma espécie extremamente generalista, eles se alimentam de mais de 600 espécies diferentes de plantas hospedeiras. E eles também têm uma amplitude geográfica muito ampla, né? Eles ocorrem em todos os Estados Unidos, no Canadá, no México, eles também foram introduzidos na Europa e na Ásia, onde atualmente eles são considerados como pestes. E as fêmeas, elas ovipõem uma massa de ovos, né? Numa única, elas ovipõem apenas uma massa de ovo em apenas uma planta hospedeira. E quando elas, as larvas emergem, eclodem dos ovos, elas constroem uma teia comunal, onde centenas de larvas irmãs se alimentam juntas. E a gente tem dois tipos de forwardworm que, pelo meu próprio trabalho, como de outras pessoas também, a gente sugere que eles possivelmente sejam espécies diferentes, e eles diferem em muitas características, mas o importante para hoje é a dieta deles. A gente tem o de cabeça preta aqui, que é relativamente mais generalista do que o de cabeça vermelha. Bom, eu acabei escolhendo usar a forwardworm para entender a dieta, a evolução da dieta de insetos herbívoros por dois motivos principais. Primeiro, porque a população deles é relativamente fácil de ser amostrada, e a gente pode ter uma boa amostragem populacional. Isso porque, como eu mencionei, eles constroem essas teias comunais que são gigantes, isso pode avistar de uma distância relativamente grande. Aqui eu estou mostrando algumas dessas teias, e eles tendem a ocorrer próximo a ruas e rios. Então, eu praticamente dirigi por aí procurando teias para mostrar. Então, relativamente, comparado a outros sistemas, é bem fácil de amostrar essa espécie. O outro motivo que eu escolhi usar essa espécie é porque a dieta deles varia geograficamente, nas diferentes populações que a gente considera. E isso, a gente encontra essa variação mesmo numa distância geográfica relativamente pequena. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando o mapa de Colorado, que é onde eu fiz esse trabalho, e eu estou mostrando aqui as dez populações que eu mostrei no Colorado, e os gráficos de pizza representam as plantas que essas populações estavam utilizando. Então, diferentes cores quer dizer diferentes espécies. Então, só como exemplo, eu tinha uma população aqui que se alimentava de apenas duas espécies diferentes, mas principalmente só de uma delas, e bem próxima a essa população, em torno de 30 quilômetros de distância, eu tinha outra população que se alimentava de 15 espécies diferentes, e a gente pode ver que quase bem raramente da planta que era usada por essa outra população. Bom, então, voltando para a minha pergunta inicial, eu queria entender como que os efeitos top-down e bottom-up atuariam conjuntamente para influenciar a dieta do inseto herbívoro. Só que, geralmente, quando a gente estuda essa interação inseto-herbívoro e só planta-hospedeira, a gente geralmente mede esses efeitos top-down e bottom-up separadamente, e a gente assume como que eles atuariam juntos de uma forma qualitativa. Só que eu queria ter uma medida quantitativa desse efeito tritrófico, né? Então, eu acabei meio que desenvolvendo essa medida aqui do fitness tritrófico, que é relativamente simples, vou explicar, mas basicamente a ideia é que eu usei a inclinação da reta do efeito bottom-up e do efeito top-down para conseguir uma inclinação da reta do efeito tritrófico, que é o que eu usei como meu proxy do fitness dessas populações. Bom, para explicar rapidamente o que isso quer dizer, aqui, basicamente, para cada uma das dez populações de Fow Webworm que eu amostrei no Colorado, eu tinha um gráfico tipo esse aqui, em que eu tinha uma medida de fitness no eixo Y, que seria relacionado às interações bitróficas, então, nesse caso, em verde, eu estou mostrando o meu efeito bottom-up, então, essa medida de fitness poderia ser uma medida relacionada ao efeito bottom-up, por exemplo, a massa da pulpa, geralmente, a gente sabe que quando plantas de melhor qualidade, os insetos herbívoros geralmente têm maior massa da pulpa e também têm maior fecundidade, grande, então, é uma boa medida de fitness dos herbívoros também. E no eixo X, eu tinha uma medida do uso da planta hospedeira, nesse caso, para o forward warm, eu usei a frequência do uso da planta hospedeira, que era uma medida contínua, né? Então, aqui, eu estou mostrando um exemplo de uma inclinação da reta do efeito bottom-up positiva, isso quer dizer que para essa população que a gente estava medindo, os indivíduos dessa população se alimentam mais frequentemente de plantas de melhor qualidade, de plantas que eles têm maior massa da pulpa. Eu faria o mesmo com o efeito top-down, nesse caso, minha medida de fitness seria relacionada ao efeito top-down, que poderia ser a porcentagem de indivíduos que escapam ataques por inimigos naturais, e nesse caso, eu estou mostrando uma inclinação negativa, isso quer dizer que para essa população, os indivíduos dessa população se alimentam mais frequentemente das plantas que, na verdade, eles sofrem mais ataques, menos indivíduos conseguem escapar ataque. Bom, então, para conseguir uma inclinação tritrófica, eu, então, basicamente, somei essas duas inclinações bitróficas, e nesse exemplo aqui, porque a minha inclinação positiva é mais índreme do que a negativa, eu acabava também com uma inclinação positiva do efeito tritrófico. eu considerei todas as combinações dos efeitos bitróficos, e eu acabei com três possíveis cenários da inclinação tritrófica. Eu tenho o cenário que eu acabei de exemplificar, que é o efeito tritrófico positivo, isso quer dizer que quando a gente considera tanto os efeitos top-down e bottom-up agindo conjuntamente, os indivíduos dessa população estão bem adaptados para se alimentar das suas plantas hospedeiras que eles usam mais frequentemente. Isso poderia ocorrer se pelo menos uma das inclinações fosse positiva e mais índreme do que a negativa, ou se ambas fossem positivas. A gente também pode ter uma inclinação da reta tritrófica nula, isso quer dizer que em geral os indivíduos dessa população tem similar performance nos diferentes plantas hospedeiras que eles usam, isso poderia ocorrer se as inclinações bitróficas se cancelassem, ou se ambas fossem também nulas. E por fim, a gente podia ter uma inclinação da reta tritrófica negativa, isso quer dizer que quando a gente considera os efeitos top-down e bottom-up conjuntamente, na verdade os indivíduos dessa população tem menor fitness nas plantas hospedeiras que eles usam mais frequentemente, então eles são mal adaptados para se alimentar das suas plantas hospedeiras. Isso acontece basicamente do jeito oposto que a gente teria o tritrófico positivo, pelo menos uma das inclinações bitróficas seria negativa e mais íngreme do que a positiva ou ambas seriam negativas. Bom, então eu medi para todas as dez populações que eu tinha no clorado essas inclinações da reta para conseguir meu efeito tritrófico aqui, e eu correlacionei isso com a dieta dessas populações. Então, no eixo X eu estou mostrando a amplitude da dieta, que valores mais próximos de zero quer dizer que essas populações se alimentam de menos plantas hospedeiras, então elas são relativamente mais generalistas, mais especialistas, quer dizer. Bom, então eu encontrei seis populações com o efeito ou a inclinação da reta tritrófica positiva, uma com inclinação nula e três com inclinação negativa. Isso, no final, resultou numa correlação positiva entre essa minha medida de fitness tritrófico e a amplitude da dieta dessas populações. E esse padrão se mantém mesmo se eu remover essa população que tem esse número mais, esse valor mais alto de fitness tritrófico e da dieta, né? Então, isso quer dizer que populações com uma dieta mais ampla, que são mais generalistas, se alimentam mais frequentemente das melhores plantas hospedeiras. Isso sugere que para uma espécie generalista, como o Fall Web Warm, que eu estudei, ser generalista no nível da população parece ser uma estratégia vantajosa. Então, isso vai em oposto ao que a gente esperaria inicialmente, né, do especialismo ser uma estratégia vantajosa. Na verdade, eu estou encontrando o oposto nesse caso. Então, como essa não parece ter necessariamente uma vantagem em ser especialista, eu decidi, então, olhar na possivelmente na diversificação, que fatores que podem levar à diversificação dos insetos generalistas. Potencialmente, a gente teria mais especialistas do que generalistas, porque talvez os especialistas diversificam mais rapidamente ou mais frequentemente do que os generalistas. Uma força seletiva importante para a diversificação dos insetos herbívoros é o uso das plantas dos pedeiros, é relativamente uma força seletiva forte, e um modo que o uso de diferentes plantas dos pedeiros poderia potencialmente levar à formação de novas espécies é se a gente tem trade-offs na performance em diferentes plantas dos pedeiros e potencialmente a adaptação local para diferentes plantas dos pedeiros. plantas. Então, para exemplificar o que eu quero dizer com isso, aqui eu tenho, imaginando que eu tenho uma espécie de inseto herbívoro que esteja localmente adaptado para se alimentar de diferentes plantas hospedeiras em duas populações diferentes. E eu estou representando aqui a linha preta e a linha vermelha como populações diferentes. Então, se elas estão localmente adaptadas para utilizar a sua planta hospedeira local, a gente ia encontrar esses trade-offs aqui. Então, eles teriam maior performance na sua planta local e menor performance na planta usada pela outra população. Isso ao longo do tempo, se a gente tem, principalmente se a gente tem fluxo gênico reduzido, poderia potencialmente levar à especiação e a gente teria, então, duas espécies diferentes de inseto herbívoro, cada uma especializada na planta hospedeira que eles usam localmente. Só que, além de uso de plantas hospedeiras, a gente sabe que isolamento geográfico também pode levar à especiação, isso é um exemplo clássico de especiação alopátrica, mas, inclusive, teve uma hipótese proposta recentemente, aqui em 2016, por Hardy e colaboradores, que considera que esse isolamento geográfico pode promover tanto a especialização como a especiação dos insetos herbívoros. Então, essa hipótese se chama especialização by drift e a ideia geral aqui é que quando a gente considera insetos herbívoros generalistas, eles tendem a ter uma distribuição geográfica relativamente ampla, então, por chance, a gente poderia ter uma população que seja isolada geograficamente e nessa população eles poderiam se tornar especializados e especiar por eventos estocásticos. Bom, então, eu decidi, na verdade, medir o quanto que o uso de diferentes plantas surpedeiras e o quanto que essa distância geográfica influenciaria a divergência genética de populações de fall webworm. Então, aqui eu coletei tanto o fall webworm de cabeça vermelha como de cabeça preta de colorado até Connecticut e se você lembra, eu falei que o de cabeça vermelha são relativamente mais especializados do que o de cabeça preta, né? E aqui eu utilizei a Double Digest Red Seek para conseguir a distância genética dessas populações. Então, esse é um método que geralmente a gente consegue ter milhares de meio que marcadores do genoma inteiro dos insetos, das amostras que você está querendo analisar. Bom, para resumir bem brevemente, eu posso falar mais sobre isso depois se vocês tiverem pergunta, mas para resumir bem o que eu encontrei com essa análise, eu encontrei que quando a gente olhou na influência do uso de plantas hospedeiras na divergência genética de populações, o uso de diferentes plantas hospedeiras explicou apenas até 3,6% da diferença genética das populações. E a maior parte disso foi, na verdade, nos Fall Webworm de cabeça vermelha. então aqueles que são relativamente mais especialistas. Então, esse resultado pode nos indicar, já que potencialmente insetos herbívoros especialistas estejam sobre pressão seletiva mais forte das plantas hospedeiras do que os insetos generalistas. Agora, a distância geográfica explicou até 11,3% da distância divergência genética das populações. Então, para um inseto generalista como o Fall Webworm, parece que essa distância geográfica influencia mais a sua diversificação do que o uso de plantas hospedeiras diferentes. diferentes. Então, para voltar na pergunta que eu tinha inicialmente e fechar essa parte da apresentação, eu queria saber por que a gente tem tão poucos insetos generalistas. Eu encontrei que, na verdade, generalismo parece ser uma estratégia vantajosa para uma espécie generalista, então, isso não explica necessariamente por que a gente teria tão poucos espécies generalistas. Porém, possivelmente, os especialistas estariam sobre pressão seletiva mais forte das plantas hospedeiras, isso é baseado tanto na minha meta-análise, mas também nessa análise genética. Então, é possível que, talvez, por eles estarem sobre essa pressão seletiva mais forte das suas plantas hospedeiras, os especialistas potencialmente estariam divergendo mais frequentemente do que os generalistas. Bom, então, continuando aqui, agora mudando completamente de assunto, eu vou falar de mutualismos ou interações benéficas entre espécies diferentes. Bom, então, mutualismos, eles estão presentes em praticamente todo o ecossistema e eles são essenciais para o funcionamento de ecossistemas, né? Se a gente pensar especialmente em ecossistemas terrestres, a produção primária pelas plantas muitas vezes depende de interações com animais para a reprodução das plantas. Seja isso no estágio de polinização ou de dispersão de sementes. E muitas espécies de plantas também formam mutualismos nas suas raízes, né? com fungos ou bactérias formando micorrisas ou risóbis que ajudam na aquisição de recursos pela planta. Mas praticamente todo mutualismo tem que lidar com espécies ou indivíduos que utilizam os recursos trocados na interação, mas não dão nada em troca. Então esses indivíduos ou espécies são chamados exploradores e como exemplo aqui muitos sistemas de polinização a gente pode ter animais que roubam o néctar da flora sem transportar pólen de uma planta para outra e no mutualismo na interação das plantas com risóbis ou micorrisam tanto a planta como o fungo pode eventualmente se tornar parasita dependendo do contexto. Então eu vou dar um exemplo aqui usando o meu trabalho do mestrado como que exploradores podem ter potencialmente um efeito negativo no mutualismo. Quando eu estava fazendo minha graduação na Unicamp eu entrei no lab do Paulo Oliveira e eu estava ajudando na época acho que era um aluno de mestrado ou doutorado não lembro o Cebá estava fazendo trabalhando com o Paulo no Cerrado no fragmento de Cerrado em Tirapina e o Cerrado ele é único em muitas formas diferentes mas para quem estuda mutualismo entre formiga e planta ele é bem importante porque a gente tem uma grande abundância de plantas no Cerrado que possuem nectários extraflorais então esses nectários extraflorais que é o que eu estou mostrando nessa foto da Aqualia grande flora eles são glândulas que produzem néctar mas não estão associados com a reprodução da planta então esse néctar que é disponível acaba atraindo muitas espécies diferentes de animais mas os visitantes mais frequentes geralmente são formigas e as formigas por elas tenderem a serem agressivas elas visitam a planta em busca do néctar extrafloral e também acaba atacando herbívoros que estão se alimentando da planta então nesse exemplo a gente tem um mutualismo em que a planta oferece esse recurso alimentar que é o néctar extrafloral e a formiga defende a planta em troca né bom quando eu tava quando eu entrei nesse no lab eu tava ajudando o Sebastião Sendói a fazer o campo dele lá no cerrado de Tirapina e a gente encontrou essa estrutura meio que bloqueando os nectários extraflorais de qualia grande flora e essa estrutura era bem pegajosa assim então a gente achou bem estranho isso e quando a gente abriu essa estrutura a gente viu que tinha uma larva dentro então essa estrutura que eu tô falando é um abrigo larval e depois de na verdade quatro anos tentando descobrir que espécie era essa acabamos descobrindo que é uma espécie de drosofilíde e com a ajuda do Carlos Vilela que é o professor da USP a gente acabou descrevendo essa nova espécie que o nome acabou sendo rinolecofenga mermecófuga é um nome bem longo mas se você notar que eles parecem uma drosófila não é o mesmo gênero da drosófila mas é um drosofilídeo da família da drosófila mas enfim as fêmeas elas ovipõem esse negócio branquinho aqui é o ovo elas ovipõem bem próximo ao nectário extrafloral e quando a larva eclode ela vai em direção à abertura do nectário extrafloral e ela usa o néctar para construir seu abrigo então o motivo do abrigo ser tão pegajoso é porque a larva usa o néctar extrafloral para construir seu abrigo e esse abrigo bloqueia o direto acesso à glândula mas a glândula continua a produzir o néctar então o néctar acumula dentro do abrigo da larva e a larva então empurra esse néctar numa das aberturas do abrigo formando essa gotinha aqui né e essa gotinha ela é atraente para as formigas que estão na planta buscando o néctar extrafloral então as formigas quando elas interagem com a larva e potencialmente com o abrigo da larva elas podem acabar presas a esse abrigo da larva porque o abrigo é muito pegajoso então essa formiga que ela acabou de ficar presa ao abrigo da larva e a sua companheira está tentando soltar ela mas muitas vezes as formigas não conseguem se soltar e elas acabam morrendo presas ao abrigo da larva e quando isso acontece a larva então abre o exoesqueleto da formiga e se alimenta do conteúdo interno então a gente tem aqui um exemplo de um explorador que utiliza o néctar extrafloral para atrair a sua presa e para prender a sua presa e também está se alimentando dos protetores da planta então eu queria entender como que esse explorador influencia o mutualismo entre formiga e planta então aqui eu contei o número de formigas ao longo do tempo em plantas com a larva em vermelho e plantas sem a larva em azul e eu encontrei que ao longo do tempo plantas com essa larva predadora de formigas tinha menos formigas do que em plantas sem a larva isso acabou tendo um efeito no nível trófico mais baixo então quando eu olhei contei o número de herbívoros mastigadores ao longo do tempo encontrei que em plantas com essa larva e com menos formigas protegendo a planta a gente tinha mais insetos mastigadores isso eventualmente acabou tendo um efeito negativo para a planta também então em plantas com a larvinha com menos formiga patrulhando a planta e com mais insetos herbívoros mastigadores a gente acabava tendo também maior herbivoria na planta então esse é um exemplo de como que exploradores podem afetar negativamente o mutualismo e nesse caso afetou negativamente por alterar a abundância de diferentes níveis tróficos associados nesse mutualismo então eu queria entender como que mutualismos conseguem persistir com exploração bom uma coisa que a gente tem que considerar é que muitas vezes mutualismos tendem a ser bem diversos em número de espécies então por exemplo no mutualismo entre qualia e formigas eu encontrei mais de 20 espécies diferentes de formigas visitando a planta e a gente sabe que essas formigas também visitam outras espécies de plantas em muitos sistemas de polinização a gente também tem diferentes espécies de polinizadores interagindo com diferentes espécies de plantas e essa riqueza de espécies em mutualismos potencialmente pode ajudar na persistência de mutualismos então aqui só para exemplificar isso esse paper aqui do James et al eles usaram análise de redes e mostraram que aqui no gráfico da esquerda quando a rede mutualística tinha mais parceiros eles encontraram maior sobrevivência individual e no gráfico da direita com mais interações eles também encontraram a maior persistência dos mutualismos isso não necessariamente é olhando especificamente no efeito dos exploradores então um motivo pelo qual essa riqueza de espécies potencialmente poderia levar a maior persistência de mutualismos é devido à redundância de espécies então essa redundância funcional de espécies aqui eu considero como uma comunidade que tem diferentes espécies que provém função similar para a comunidade então por exemplo eu posso ter duas espécies de formigas diferentes que provém serviço de proteção similar para a planta então se eu perder uma dessas espécies a planta a outra pode assumir seu papel e a planta não necessariamente sentiria falta de uma das suas parceiras bom então até agora eu estou falando de bastante trabalho que eu fiz em campo mas eu também queria ter um sistema de laboratório em que eu pudesse manipular diferentes fatores ter muitas replicações muita replicação e também ter diferentes gerações em curto período de tempo então para o meu pós-doutorado eu me juntei ao lab da Carrie C. Graves em Syracuse para usar esse sistema de mutualismo de levedura então aqui a gente modificou geneticamente diferentes linhagens de levedura para produzir mais ou menos diferentes recursos que elas precisam então elas formam um mutualismo nutricional a gente tinha um mutualista que produzia mais adenina então o excesso é liberado no meio e não produzia lisina e um outro mutualista que produzia mais lisina do que precisava então o excesso é liberado no meio e não produzia adenina então eles estão trocando lisina e adenina que eles precisam a gente também tinha diferentes tipos de exploradores a gente tinha o explorador de adenina que produz lisina apenas para si mesmo então não está contribuindo para o mutualismo e ele não produz adenina então está competindo por adenina com o mutualista produtor de lisina e também temos um explorador de lisina que produz adenina só para si mesmo e não produz lisina então está competindo por lisina com o mutualista produtor de adenina além dessas mudanças genéticas para produzir mais ou menos adenina a gente também fez outras modificações genéticas então dentro de cada tipo mutualístico a gente também tinha diferentes linhagens que eram geneticamente diferentes e todas essas leveduras elas são isoladas reprodutivamente porque elas são assexuais então essas linhagens diferentes elas meio que funcionam como espécies diferentes no contexto ecológico então vou estar me referindo a elas como espécies bom para testar como que a riqueza influencia a persistência do mutualismo com exploradores a gente criou comunidades com diferentes números de espécies de mutualistas então a gente tinha a comunidade mais simples com apenas uma espécie de cada tipo mutualístico então era um par apenas e a gente aumentou o número de pares até ter a nossa comunidade mais complexa com oito espécies ou quatro pares a gente tinha comunidades com apenas os mutualistas e comunidades que a gente incluiu o explorador de adenina e comunidades que a gente incluiu o explorador de lisina e essas leveduras cresceram juntas em meio líquido em que a gente não adicionou nada de adenina e lisina então para as espécies sobreviverem para a comunidade em geral sobreviver a gente tinha que ter pelo menos uma espécie de cada tipo mutualístico produzindo adenina e lisina para sustentar a comunidade bom então aqui para mostrar nosso resultado eu tenho no eixo x o número de espécies mutualistas que a gente começou o experimento então a gente tinha a nossa comunidade mais simples com apenas duas espécies e a mais complexa com oito e no eixo y eu estou mostrando a sobrevivência da comunidade a gente encontrou aqui comunidades com apenas mutualistas em azul e com o explorador de adenina em roxo praticamente todas essas comunidades sobreviveram até o final do experimento enquanto que comunidades com o explorador de lisina aqui em vermelho sofreram até 65% de breakdown ou seja a comunidade inteira morreu praticamente mas a gente pode ver que a sobrevivência dessas comunidades aumenta quando a gente aumenta o número de espécies mutualísticas então esse resultado mostra que a riqueza de espécies pode levar a maior persistência com exploradores agora eu queria ver se isso poderia ser por causa da redundância de espécies então aqui a gente criou comunidades assimétricas em que a gente tinha uma espécie do mutualista produtor de adenina e duas três ou quatro espécies do mutualista produtor de lisina e também o oposto então uma espécie do produtor de lisina e diferentes números do produtor de adenina tinha comunidades só com mutualistas e comunidades em que a gente incluiu o explorador de lisina então aquele explorador que teve um efeito negativo na comunidade bom agora esse gráfico é exatamente o mesmo que eu mostrei antes tem o número de espécies no eixo X e a sobrevivência da comunidade no eixo Y a gente encontrou que comunidades com mutualistas praticamente todas elas sobreviveram até o final do experimento comunidades que a gente tinha o explorador de lisina e apenas uma espécie do mutualista produtor de adenina então o mutualista que está competindo com o explorador e diferentes números de espécies do produtor de lisina a gente encontrou que essas comunidades apenas mais ou menos metade delas sobreviveram ao longo do experimento e a gente pode ver que a sobrevivência dessas comunidades não está aumentando quando a gente aumenta o número de espécies do produtor de lisina agora para o outro tipo de comunidade em que a gente tinha ainda o explorador aqui de lisina apenas um mutualista uma espécie do mutualista produtor de lisina mas agora aumentando o número de espécies redundantes do produtor de adenina agora a gente está vendo que a sobrevivência dessas comunidades aumenta então esse resultado mostra que a riqueza de espécies por si só pode não necessariamente levar a maior sobrevivência e a gente vê esse resultado aqui nessas comunidades em vermelho claro porém a redundância e a riqueza do mutualista que está competindo diretamente com o explorador que pode levar a maior persistência dessas comunidades bom então considerando que muitas vezes a gente tem mutualismos que tendem a ser bem diversos potencialmente com espécies redundantes esses mutualismos poderiam estar inerentemente resistentes aos efeitos da exploração e isso agradecer todos os meus colaboradores desse trabalho que eu falei e também falar que eu acabei de entrar na na UMass Boston e estou procurando alunos de pós-gradação se você tem interesse dá uma olhada ali no meu site ou entre em contato comigo é isso obrigado Mayra temos perguntas eu tenho pode fazer tá bom Mayra muito obrigado pela palestra eu gostei muito da história que você contou principalmente da da larvinha que usa o néctar para atrair as formigas já fiquei imaginando um documentário sobre isso mas eu eu fiquei pensando na história dos especialistas e generalistas e a minha pergunta é se você se vocês se você teria uma hipótese que o estado ancestral dos incestos seria especialista então tem algumas tem algumas hipóteses propostas né para explicar a essa evolução da dieta né dos insetos herbívoros e tinha até um debate sobre se se especialista seria um dead end né se você poderia se tornar especialista e eventualmente retornar a ser generalista e depois algumas pessoas mostraram que de fato você pode se tornar especialista e voltar e eventualmente evoluir para ser generalista de novo então essa na verdade não existe um dead end em ser especialista tem uma hipótese que se chama serial especialization eu acho que é do Steyrman ele propõe isso especialmente para parasitoides mas algumas pessoas consideraram para insetos herbívoros também e a ideia é que o ancestral era generalista e daí meio que criou linhagens especialistas eu acho que varia dependendo do grupo que a gente considera e da tipo da família ou do gênero que a gente talvez considere porque não é necessariamente linear você é um generalista e daí você se torna um especialista você pode ter especialistas se tornando generalistas também eu não sei se ficou claro o que eu falei não ficou assim é que eu fiquei pensando pensando nos trabalhos que você mostrou uma vez que os generalistas estariam sobre efeito maior de top down eu fiquei pensando que lá há muito tempo atrás quando surgiram os insetos eles seriam especialistas estariam sobre um efeito bottom up e também porque não teriam muitos predadores ou parasitoides aí quando foi surgindo os parasitoides foi tendo seleção para eles se tornarem generalistas ao longo do tempo talvez isso poderia explicar que a minoria dos insetos hoje são generalistas apenas 10% mas eu entendi isso isso é um ótimo ponto que você fez porque na verdade a maior parte dessas hipóteses tentando explicar a dieta a evolução da dieta elas consideram realmente principalmente o efeito bottom up acho que atualmente a gente não tem nenhuma hipótese que considere o efeito top down então eu acho uma ótima ideia o que você falou valeu Daniela Oi Mayra gostei demais da sua palestra principalmente da primeira parte onde você fala dos tritróficos e aí eu fiquei me perguntando em relação ao seguinte quando você finaliza naquele slide onde você fala por que poucos generalistas eu fiquei pensando o seguinte se os herbívoros eles precisam lidar com as questões relacionadas às defesas da planta e ao mesmo tempo com o ataque por parte dos predadores ou dos próprios parasitas dos herbívoros será que a dificuldade em ser um generalista poderia estar associada a ter que lidar com essas múltiplas com essas múltiplas estratégias de ataque e defesa como você mencionou então talvez o que eu fiquei me perguntando será que para ser uma espécie generalista você precisaria ter um conjunto de indivíduos especialistas então você teria especialização seria necessário uma especialização dentro da generalização isso é um ótimo ponto porque o grau de especialização ser especialista ou generalista depende muito em que level que a gente está olhando quando eu estava falando de generalismo e especialismo eu estava falando no nível da espécie só que até a espécie que eu estudei que é considerada extremamente generalista a nível de população varia como eu mostrei algumas populações podem ser relativamente mais especialistas e se a gente olhar no nível do indivíduo eles se alimentam de apenas uma planta certo tipo eles não mudam de planta de uma planta para outra então no nível do indivíduo eles potencialmente poderiam ser considerados como especialistas então com relação ao efeito top-down até vou voltar eu sou meio suspeita para falar se um é mais afetado do que o outro por efeito top-down porque quando a gente olhou aqui na meta-análise se eu olhar essa letra A e B quer dizer análise estatística para ver se dentro do efeito bottom-up e dentro do efeito top-down teria diferença entre especialista e generalista e a gente na verdade não encontrou diferença entre o efeito top-down para os especialistas e generalistas então eu não tenho certeza para te falar se os generalistas de fato seriam mais afetados por efeito top-down do que os especialistas eu acho que depende do sistema e depende do efeito top-down que a gente vê eu acho que eu não vou lembrar agora mas acho que depende se a gente vê no efeito dos predadores e no efeito dos parasitoides com generalistas são esses inimigos naturais também mas enfim uma coisa que eu estou fazendo agora é tentando ver nossa na verdade ah lembrei que eu ia falar desculpa eu estou tentando ver se para essa espécie generalista de powerborn se eles realmente são generalistas se a gente pegar o mesmo genótipo a mesma linhagem materna se eles conseguem se alimentar de plantas diferentes porque isso eu acho que é importante a gente ter uma ideia de em que nível que a gente considera a amplitude da dieta massa obrigado obrigada chamila oi maíra obrigada pela palestra adorei achei super didático foi bom de te ouvir e de escutar toda toda palestra A minha dúvida é justamente sobre o top-down e bottom-up, ainda bem que você voltou ali nesse slide. Eu não sei se eu me perdi um pouquinho nessa parte, mas eu queria tentar entender melhor como que vocês avaliaram esse, como vocês mediram o efeito top-down e bottom-up e se tem algum tipo de índice específico ou mais de um índice, se é feito por índices essa avaliação. Eu não entendi muito bem como que foi feita essa parte. Não sei se você poderia explicar melhor. Sim. Então, o efeito bottom-up e top-down, eles historicamente, quando a gente pensa nos estudos feitos com insetos nervívoros, historicamente eles são considerados como efeitos da planta hospedeira como controle populacional dos insetos herbívoros e o efeito top-down como controle populacional dos insetos herbívoros. E por, assim, alguns anos tinha um debate de qual que é mais importante do que o outro para controlar a população dos insetos herbívoros. Mas, enfim, eu não vou nesse ponto. Mas aqui o que eu estava considerando era o efeito da planta hospedeira no fitness do inseto herbívoro. Então, não apenas na população, mas em algumas medidas de fitness, que poderia ser a massa da pulpa, que é uma medida de fitness que é usada frequentemente em insetos herbívoros, que geralmente estão relacionados à qualidade da planta hospedeira. Então, basicamente, você tem experimentos em que você ou está alimentando diferentes espécies da planta hospedeira ou plantas que têm mais ou menos quantidade de defesa química. Então, essa medida que eu estou mostrando aqui para o efeito bottom-up é considerando como o fitness, considerando a qualidade da planta hospedeira, varia em plantas hospedeiras de diferentes qualidades. Então, nesse caso aqui, é um tamanho do efeito, né? Imaginando você dividir um valor pelo outro. Então, nesse caso, eu tive que meio que parametrizar, usar o mesmo tipo de tratamento para todos os estudos que eu considerei. Então, o mesmo tratamento que eu usei para todos os estudos era o herbívoro se alimentando numa planta que os autores consideraram como sendo de melhor qualidade. Então, um efeito positivo quer dizer que quando você tem plantas de melhor qualidade e plantas de pior qualidade, o herbívoro tem um fitness maior na planta de melhor qualidade, o que é meio que esperado, né? Então, essa medida de fitness varia muito dependendo do herbívoro, da espécie que você considera para insetos que formam pulpa, o tamanho, a massa da pulpa geralmente é uma boa medida. A gente pode usar sobrevivência em diferentes plantas hospedeiras, a gente pode usar abundância, principalmente quando a gente trabalha com afídeos, né? Que geralmente eles contam a abundância dos indivíduos. Agora, com relação ao efeito top-down, muitas vezes o que a gente tem quando a gente testa o efeito top-down, a gente meio que... Coloca uma bag... Esqueci o nome, caramba. Uma... Isola, assim, uma planta para que os predadores não vão atacar o herbívoro, né? Então, a grande maioria das medidas de efeito top-down considera a sobrevivência na ausência dos inimigos naturais, então, nessa planta que está sendo isolada dos predadores e parasitas, comparado com plantas que deixa ao aberto, né? Que qualquer um pode atacar os insetos herbívoros. Ah, entendi. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Entendi. Muito legal. Muito obrigada. Obrigada. A Stephanie tem uma pergunta, ela ia escrever aqui. Ela ia escrever... Acho que, Mara, você não consegue ver a pergunta, porque tem projeção... Espera aí. Muito obrigada pela palestra. Gostei muito. Meu microfone não está funcionando, desculpa. Minha pergunta é... O fato de uma espécie ser generalista poderia levar ao desenvolvimento de fenótipos mais plásticos? Por exemplo, em aqueles ambientes que estão mudando drasticamente? E como seria isso no caso das especialistas? Serão favorecidas pela plasticidade? Ah, eu adoro essa pergunta, porque isso é uma coisa que eu estou pensando faz muito tempo. Sim, eu estou louca para testar isso. E eu tenho os dados para testar isso, mas eu ainda não testei. Mas, enfim, eu acho que generalistas seriam mais plásticos do que especialistas. Se, de fato, eles são, eu não tenho certeza. Tem alguns estudos que sugerem que sim, mas eu não sei o quanto... Quantos suportes isso tem, né? Quantos estudos a gente tem, na verdade, comparando especialistas generalistas. O problema é que, muitas vezes, é difícil achar uma espécie que você pode comparar especialista e generalista. E é difícil você fazer essa comparação direta entre espécies diferentes. Nesse caso, meta-análises é um ótimo modo para você comparar essas perguntas. Mas eu tenho dados com o Fall Web Worm que eu tenho meio que essas reaction norms, né? Para você ver como que potencialmente populações mais especialistas e populações mais generalistas poderiam variar em quão plásticas elas são. Mas eu ainda não analisei esses dados. Desculpa, eu não tenho uma resposta clara agora para essa pergunta. Eu vou fazer um comentário bobo aqui no meio, tá? Essa coisa de variação intrapopulacional, assim, os indivíduos serem obrigados a serem especialistas na prática, mas não necessariamente os serem, se você oferecer isso em laboratórios, isso cria um sistema muito interessante para explorar o problema, né? Sim. Não, exatamente. Eu quero exatamente ver isso, essa variação dentro de populações e também dentro da linha materna, né? Mas... Ana Paula? Oi, sou eu. Muito obrigada, Mayra. Foi ótimo a palestra. A minha pergunta tem sobre as leveduras. Eu vi que tem... Se eu entendi direito, então tem aquelas exploradoras de adenina e de lisina, é isso, né? E a resposta foi diferente. Então, quando você tem a exploradora de adenina, isso não afeta muito a persistência das espécies. Eu queria saber se você tem uma hipótese do porquê acontece isso. Sim, sim. Sim, é. Então, é o... Esse... Nossa, a gente fez tanta coisa para esse paper. Isso aqui eu estou mostrando só uma parte bem pequena por causa que não ia dar tempo de mostrar tudo. mas... Deixa eu ver se eu consigo simplificar isso. Praticamente, tem diferença em quão importante lisina e adenina é nesse sistema. A lisina, ela é mais importante porque... Mais limitante, eu diria. porque os produtores de lisina, eles, quando eles liberam, eles só liberam lisina quando eles morrem. Então, eles têm que morrer e daí... Porque eles acumulam lisina dentro do vaculo. Então, eles só vão liberar essa lisina para deixar disponível, né? Para as outras levaduras quando eles morrem. Enquanto que os produtores de adenina, eles estão constantemente liberando a adenina no meio. Então, a gente tem um período e a gente mostrou isso aqui também, a gente tem um período em que tem praticamente nada de lisina no meio. Então, os produtores, os produtores de adenina que precisam de lisina e esses exploradores aqui de lisina que também precisam de lisina, eles têm que sobreviver esse período de fome, né? De ausência de lisina. Então, a gente comparou a resistência dos diferentes espécies mutualistas produtores de adenina e o explorador de lisina com o que eles são resistentes a esse período de fome, né? De ausência de lisina. E a gente encontrou que os exploradores de lisina, na verdade, eles são melhores do que os mutualistas para resistir a esse período de fome, né? Então, o que acontece é que eles praticamente estão, por ele ter essa característica competitiva que tornam ele potencialmente melhores competidores, eles acabam tendo um efeito negativo nos mutualistas produtores de adenina que praticamente maior parte das vezes, especialmente quando a gente tem apenas uma espécie desses mutualistas, eles são meio que removidos, né? Da interação por competição com o explorador. Enquanto que isso não acontece com o outro explorador de adenina. faz sentido? Acabou a minha pergunta, miúdo? Eu posso continuar? Se tiver uma coisa follow, um follow-up, tudo bem, não precisa ser tão burocrático. Não, não, tá ótimo, era só isso, então. tem um monte de gente. O Guilherme. Oi, obrigado pela palestra, viu, foi muito boa. Eu fiquei pensando, assim, nessa perspectiva, né, de especialista e generalista, se, no âmbito taxonômico maior, assim, por exemplo, dentro de uma família, ou algo assim, como é que toda essa história, né, vai se dialogar com a com a teoria, né, por exemplo, de dead ends evolutivos, né? Se vocês encontraram coisas assim, ou se dá pra inferir coisas assim, será que são dead ends mesmo, né? Coisas assim. Então, é uma pergunta interessante, porque o pelo que eu me lembre, as pessoas que estavam tentando entender essa questão do dead end, eles estavam olhando principalmente para a Lepidoptera, né? Para, principalmente, borboletas, na verdade. E esse autor aqui, que eu falei dessa hipótese, ah, meu Deus, cadê? Do Specialization by Drift, ele trabalha principalmente com com scale insects, com os hemipteros. e ele, no outro trabalho dele, que não é esse daqui, eles compararam, na verdade, Lepidoptera e hemiptero. mas eu não vou lembrar o que que eles acharam. Ai, meu Deus. Nossa, eu não vou lembrar, desculpa. É, eu também coisa de bivalve, então não vou saber nada disso. É, mas enfim, mas eles acharam diferença, eu não lembro agora o que que era a diferença, mas eles acharam diferença nessas duas ordens, né? Então, eu diria que potencialmente vai ter diferença em níveis taxonômicos mais altos, mas eu não vou saber dizer exatamente qual que é essa diferença nesse momento. Só fazer um comentário em relação a evolutionary dead ends aqui. Se a gente olha numa perspectiva macroevolutiva, filogenética, a gente vê que não é incomum o retorno de uma linhagem especialista para uma linhagem mais generalista. Então, nesse sentido, a gente tem vários contra-exemplos de que você se especializar não tem como voltar atrás, digamos assim, só nesse sentido, só para acrescentar, incluindo vários exemplos com insetos herbívoros. Muito obrigado. Sim. Obrigada. Tiago, é você mesmo. Vamos ver. Não, deixa os alunos perguntarem. Depois, quando chegar ao fim, eu pergunto. Tranquilo. Perfeito. Nielson. Pessoal, boa tarde. Mayra, muitíssimo obrigado pela apresentação. Achei sensacional a sua linha de pesquisa é inspiradora mesmo, tanto pelas abordagens como pelas perguntas, muito interessante. E eu fiquei pensando com relação ao estudo das leveduras, que, não sei se faz sentido, mas o aumento da redundância funcional, você estava mostrando que ele leva essa maior proporção de sobrevivência das comunidades, né? Mas, por outro lado, eu fiquei pensando se isso não aumentaria, de certa forma, a competição entre essas diferentes espécies que são redundantes entre elas. E qual seria o efeito disso no longo prazo com relação à persistência do mutualismo, que eu acho que era a questão central ali. Deixa eu ver se eu tenho esse gráfico ainda. Não, não tenho. Caramba. Então, uma coisa que a gente também mediu nesse estudo foi a perda de espécies, como que isso ocorreria quando a gente aumentasse o número de espécies da comunidade. E a gente encontrou que quando a gente aumenta o número de espécies, a gente também aumenta a perda de espécies nessa comunidade. Então, eu acredito que sim, tem essa maior competitividade que potencialmente pode levar até a remoção, né, de algumas espécies na comunidade. e uma coisa que a gente está vendo, nossa, eu estava tendo uma reunião exatamente discutindo isso dez minutos antes desse seminário, a gente está vendo agora como que competição na comunidade pode levar à evolução de potencialmente levar à evolução de exploradores, né, dentro do mutualismo. Então, nossa ideia era que quando você tem mais espécies redundantes numa comunidade, potencialmente a gente já tem uma espécie que poderia se tornar, evoluir para se tornar um explorador. Então, por exemplo, nessa comunidade aqui que eu tenho quatro mutualistas produtores de adenina, potencialmente uma dessas espécies poderia se tornar um explorador por reduzir, né, muito o quanto que eles estão produzindo de adenina para a comunidade. E a gente pode testar isso, e a gente está testando isso agora, porque a gente pode simplesmente testar como que a produção de adenina evoluiu depois desse período que a gente manteve o experimento, né. O que a gente está encontrando é que a evolução dessa característica mutualística, ela varia muito dependendo do genótipo da levedura que a gente considera. A gente tem uma, por exemplo, tem uma levedura que eu considero uma melhor competitora, que ela de fato, quando a gente compara o quanto que ela reduziu a quantidade de adenina que ela produz em comunidades com apenas uma espécie, comunidades com quatro espécies, a gente vê que em comunidades com quatro espécies, na verdade, ela reduz mais do que comunidades com uma espécie. Então, isso já mostra que esse contexto da comunidade tem um efeito na evolução dessas características associadas ao mutualismo. só que isso não é, a gente não encontra o mesmo padrão em todas as leveduras que a gente compara. Então, quando a gente estava olhando uma levedura que eu considero como um competidor mais fraco, na verdade, não tem diferença em quanto elas reduzem ou quanto ela produz nessas diferentes comunidades. Então, para resumir, sim, eu acho que influencia muito o mutualismo. é super interessante porque eu fiquei pensando que, de repente, se houvesse um sistema com um tipo de competição aparente para, de certa forma, atenuar a competição entre essas espécies com nicho mais parecido, talvez isso, de certa forma, favoreceria ainda mais a persistência do mutualismo, né? Seria um equilíbrio, de repente, entre manter a redundância e diminuir a competição e, por consequência, uma persistência mais provável do mutualismo. Muito interessante. É muito legal. Não, e essa questão da competição eu acho muito interessante também porque eu esperaria que essas leveduras redundantes, elas competiriam muito fortemente umas com as outras e que a gente sempre iria ter uma simplificação das comunidades, de, tipo, competidores excluindo outros competidores. E isso não é necessariamente o que a gente encontra, a simplificação, mas não em todos os casos, o que eu acho interessante também. A gente ainda tem essa coexistência em alguns casos. Mas, enfim, é legal. Obrigado, Felipe. Felipe? Oi, sou eu agora? Sim. Então, tá bom, eu estava digitando o e-mail aqui para a professora, mas eu acho que aqui fica mais rápido, então. É, professora Mayra, eu sou de uma área um pouquinho diferente, né? Eu sou da computação, mas eu comecei a trabalhar no meu mestrado com modelagem de dados de interações ecológicas, né? E a intenção é continuar com essa pesquisa agora no doutorado e propor um modelo semântico para descrever dados de interações. E aí, a minha curiosidade é só para saber como que o seu laboratório publica esses dados, se já existe toda uma estratégia de automação e se existe também interesse em trabalhar com os dados dessa maneira. Você diz os dados em geral, assim, que eu coleto? Isso, desde dados de observação, mas também os dados mais específicos de interação entre as espécies, todos os tipos de dados. É porque quando a gente publica isso com bancos de dados, a gente consegue fazer uma série de inferências, né? E nos padrões que eu trabalho, a gente consegue fazer com que diferentes aplicativos comuniquem para importar esses dados. Então, acaba que a minha pesquisa está extremamente generalista, né? Porque é uma tentativa de cobrir essas diferentes dimensões dos dados que são produzidos nas pesquisas em relação a interações ecológicas. É, eu não sei como te responder essa pergunta. Talvez você possa me ajudar a eu pensar de um jeito que eu entre os dados de uma forma que possa ser usado melhor para as outras pessoas. Mas, eu não sei. A gente tem nosso banco de dados, né? Pessoal, e esses dados, eles são compartilhados quando a gente publica, né? A gente, a gente, geralmente, publica no Dryad ou como suplemento, mais não tem um site onde eu tenho esses dados disponíveis na nada de do tipo. Então, talvez, talvez, a gente podia conversar. Eu acho que seria muito legal se você tiver interesse. Depois eu vou dar uma olhadinha no seu banco de dados lá no Dryad. Ou então, eu posso te passar um e-mail? Você me envia também o link? Sim, por favor. O meu grupo de pesquisa tem trabalhado bem com isso agora, com esse foco em interações. Então, talvez, eu já darei uma possibilidade de parceria também. Sim, cantando, eu estou buscando um escovo para o meu doutorado. Ótimo, me manda um e-mail, então, daí a gente conversa. Muito obrigado, professora Maeda. Obrigada. Ana Luísa e depois o Tiago para fechar. se há mais cinco minutinhos. Oi, Mara, boa tarde. Obrigada pela sua palestra. Muito enriquecedor, né, ver o quanto a ciência vai descobrindo coisas que a gente não tem nem noção, né, e quanto esse mundo tem tantas interações, né, muito legal saber do seu trabalho. E aí, como a gente não está podendo fazer muitos campos, eu estou pesquisando bastante sobre meta-análise, talvez a minha linha de pesquisa vai nessa área, minha área é com abelhas, né, interações com as abelhas, e aí eu fiquei curiosa em entender, assim, eles são animais recorrentes, né, como você conseguiu tantos dados para fazer essa meta-análise, né, se eles, se você, se é um animal utilizado sempre, eu fiquei um pouco nessa dúvida, não sei se você entendeu. Sim, é, então, meta-análise, é, eu gosto muito de usar meta-análise, para falar a verdade, mas ela, e essa, tipo, eu, inclusive, estou colaborando, colaborando com uma aluna que a gente está trabalhando uma meta-análise com abelhas, é, que a gente está tentando ver como que a pista de, de ter outros indivíduos na planta da mesma espécie pode influenciar o forrageio, né, das abelhas. Só que, no caso dessa, o, se eu entendi direito, se eu pergunto, você está querendo saber o quão fácil é achar dados para a meta-análise? Tá. Então, isso vai depender muito de como, qual que é os termos que a gente usa para encontrar os, os, os papers, né. Muitas vezes, se a gente usar termos muito amplos, a gente pode acabar com, sei lá, milhares de papers que a gente encontra e o que a gente vai acontecer é que vai ter que filtrar esses papers, né, papers que realmente são, de fato, no assunto que você quer e uma grande restrição de meta-análise é que a gente precisa ter alguns valores para conduzir a meta-análise, a gente precisa ter a média, algum valor relacionado à média, algum valor relacionado à variância e o, e o, o tamanho amostral, né, o N. E o problema é que algumas vezes a meta-análise, elas não provém, não meta-análise, alguns papers, eles não dão o medido de variância. Então, infelizmente, a gente acaba removendo muitos papers por falta de dados, e quando a gente faz esses filtros em milhares de papers que a gente encontrou, muitas vezes a gente acaba com, sei lá, umas dezenas de papers que, na verdade, a gente pode fazer a meta-análise. Então, eu acho que a quantidade de informação que você pode achar para fazer a meta-análise vai depender muito da pergunta que você está querendo fazer, de quão restritivo é o termo que você usa para achar esses papers e se você vai conseguir papers que têm os dados que você precisa para fazer a meta-análise em si. Eu não sei se isso respondeu. Sim, a dificuldade é realmente achar esses papers que tenham essas métricas, né, e aí fica complicado, mas a gente vai buscando, mas eu fui compreendida, obrigada. É complicado mesmo. Uma coisa que eu fiz algumas vezes é entrar em contato também com os autores, às vezes eles, esse negócio que a gente estava falando de deixar os dados disponíveis também é ótimo, né, porque a gente pode usar os dados antes de ser publicado, antes da forma que está publicada para, na verdade, calcular os desvios, padrões, etc., né. Eu vou passar a palavra para o Thiago, então. Mayra, eu tenho umas 42 perguntas, mas eu mando para você também. Oi, Maira, muito obrigado pela palestra, sensacional, realmente, absolutamente sensacional o seu trabalho, é incrível, e o reflexo disso são as 42 perguntas do Mildo e mais tantas que eu tenho, eu não vou fazer todas também, e de todo mundo, né, que fizeram vários alunos, fizeram várias perguntas, são reflexos de uma boa palestra. Ai, que ótimo. Eu fiquei com várias dúvidas, assim, umas questões, tentar, vou fazer a primeira delas, se a gente tiver tempo, a gente vai caminhando, senão a gente também encerra. Você tem uma intuição do mecanismo da redundância, por que a redundância geraria, digamos, esse efeito de salvamento da comunidade, né? Eu, na minha ignorância, fiquei viajando aqui em umas possibilidades, mas fiquei realmente assim, qual seria, na sua intuição, o que a redundância traz nesse sistema, assim, mecanisticamente, para que isso daí resulte numa sobrevivência maior das comunidades. Se você tem essa intuição, não sei. Sim, sim, não, isso é uma coisa que a gente discutiu muito nesse paper, assim, entre os autores, né? Porque, mecanisticamente, é meio difícil de explicar, porque tem algumas possibilidades. Poderia ser porque a gente, quando aumenta o número de espécies redundâncias, a gente aumenta a chance de incluir um competidor que potencialmente é superior, né? só que, e a gente testou isso, a gente testou se, se a gente sempre tinha, por exemplo, uma, a mesma espécie sobrevivendo. Perfeito, isso que eu estava pensando, uma das possibilidades era essa, perfeito. mas a gente não encontrou isso. Na verdade, geralmente, varia muito qual espécie que a gente acabaria encontrando no final, nesse caso da simplificação das comunidades. Então, não é, assim, potencialmente, essas alternativas, elas não são excludentes, né? Tipo, é possível que em alguma das comunidades, de fato, elas sobreviveram, porque a gente tinha um competidor que era, que conseguiu sobreviver, né? Com, nessas comunidades com um explorador. Mas, o que acontece, eu acho que essas comunidades, elas também, a gente tem, elas estão evoluindo, né? Isso a gente, a gente, esse experimento aconteceu em quatro semanas, que pra gente é pouca coisa, mas pras leveduras era centenas de gerações, né? Então, o que pode acontecer é, eventualmente, as, no início, a gente poderia ter começado com espécies, né? Que eram menos competitivas do que o, o explorador, mas, potencialmente, poderia ter ocorrido alguma mutação ali que faz com que eles se tornem melhores em usar lisina do que o, o explorador, e o que, potencialmente, pode ajudar. Talvez, isso, então, quando a gente, quando eu tô falando de diferentes leveduras aqui, na verdade, elas são mais como uma diversidade genética, né? São mutantes, São diferentes mutantes. Eles são muito parecidos, eles só mudam em algumas coisas na genética deles, né? Então, a gente tá meio que aumentando essa diversidade genética, o que, potencialmente, também pode aumentar a chance da gente conseguir uma espécie que, ou selecionar, né? Uma, uma linhagem que seja melhor pra usar os recursos ali. Entendi. É, entendi. Daria, assim, se fosse o caso, esse, não sei se faz sentido, mas daria pra olhar no final. Então, você falou que não é a mesma espécie, né? Mas se teria alguma convergência molecular no sentido de encontrar soluções moleculares similares, né? Pode ter sido a mesma espécie que começou, mas o cenário pode gerar uma convergência adaptativa no nível molecular e, no fim, no fundo, é a mesma espécie perante esse aspecto, né? A outra coisa que eu pensei, não sei se é uma viagem, não sei se vocês olharam, era se, e também não explica, não explica, assim, perfeitamente o mecanismo, mas seria um outro um outro insight que seria interessante, se vocês mediram, por exemplo, quando você tem mais espécies, se a biomassa no final dos caras é maior ou menor. Eu fiquei pensando se por alguma razão se você tem mais espécie, por um mecanismo, por isso que eu falei que a gente não explica profundamente mecanisticamente, mas se por alguma razão se você tem mais espécie, o resultado final é que você tem uma biomassa maior de mutualistas do que se você tem menos espécie. se aí não é tanto, a redundância em si é um gatilho para alguma coisa que gera uma diferença de biomassa no final, que as espécies talvez trazem as espécies irrelevante o nome científico dela. Se elas são redundantes, afinal de contas, elas estão provendo o mesmo... Sim. Sim, não, a gente, eu mediu, porque a gente tinha essa ideia mesmo de que talvez com maior riqueza a gente também teria maior produtividade, que seria essa biomassa final. E eu medi essas comunidades no final e, na verdade, elas são bem similares. Entendi. Isso é porque possivelmente... A biomassa da comunidade inteira ou a biomassa de cada tipo de... Eu estava pensando mais na biomassa de cada participante, do vermelho, do azul claro e do azul escuro. A gente está meio limitado, em conseguir fazer isso porque... Ai, eu não sei se eu tenho... Acho que eu tenho uma foto, sim. A gente cresce eles... Está vendo essa foto aqui que está bem pequena? Posso até aumentar. Está vendo essas que são mais branquinhas? Sim. Então, essas são as comunidades de levedura crescendo juntos. E, nesse caso, eu tinha uma comunidade que tinha quatro espécies de cada tipo com o... explorador de lisina. E essas outras que estão transparentes são comunidades que não têm mais levedura. São as que ou morreram ou que eram controles ali nesse prato. e o problema desse sistema que a gente está tentando descobrir como lidar com isso é que a gente consegue medir o OD, que é a densidade dessa comunidade, só que essa medida de densidade inclui todo mundo que está nessa comunidade. A gente não tem um jeito de separar, porque eles estão tudo meio que misturados. entendi. Eu fiquei... Agora, parte do resto da minha viagem, que eu não sei se é real, até porque tudo isso é muito longe da minha área de pesquisa, mas eu fiquei viajando se não daria para usar uma espécie de environmental DNA e ver o quanto que é... Tendo marcadores diferentes que identificam as diferentes espécies e, no final, digamos, mostrar a abundância a partir da expressão gênica. E aí você separa com RNA, sei lá, como eu não sei. Aí os detalhes eu não sei. Nossa, eu nunca pensei isso. É o PCR, eu pensei. É, o PCR, mas tem que ser alguma coisa que mede a abundância. Um RT, né? Que é real-time, que ele mede o quanto tem de cópia. Isso, porque aí se você tem um marcador que é o nome da espécie, pá, molecular para o azul, um marcador para o azul claro e um marcador para o vermelho, e isso é uma medida de abundância, chega no final, se você faz um screening disso daí, você tem uma medida de abundância separando por esses marcadores. Ah, interessante, porque eu não pensei sobre isso. Porque, assim, porque eu acho se a redundância se manifesta de alguma forma na abundância dos players, eu acho que, de outra forma, a abundância total eu acho que vai ser a mesma, né? Eles vão usar da comunidade inteira, talvez seja a mesma, que é o que você encontra. Agora, o que é interessante é medir a abundância relativa de cada um dos players, né? Não, dá para você estimar o fitness de cada um dessas denócrifas, especificamente. Isso, isso, isso. E aí, por isso que eu achei que talvez nessa viagem daria para sample, assim, um pouco, usar o environmental DNA para... Ah, interessante, porque o que a gente tinha... Além de ter, né, essa... a gente basicamente a gente coloca eles em placas de Petri, né, que são seletivas, então, na verdade, esse é o motivo que a gente tem diferentes marcadores genéticos, que a gente pode selecionar eles em diferentes placas de Petri, e essas placas de Petri, elas podem dar uma ideia da abundância das comunidades, porque ela tem... Eu não tenho uma foto aqui, mas quando elas estão crescendo muito forte na comunidade, você vai ter um crescimento na palaca de Petri que é bem forte, assim, enquanto que elas estão em menor abundância, elas vão ter um... Só algumas colônias crescendo, né? Então, a gente tem... Meio que tem essa... Essa... Medida. Essa medida de abundância meio que... É meio que qualitativa, né? Mas seria bom ter uma medida mais quantitativa e a gente tentou... A gente tentou... Nossa, eu tentei algumas coisas que não deram muito certo. Eu tentei colocar um filtro entre as duas para que o líquido passasse, mas as células não, então eu conseguiria medir cada lado, mas não deu certo. Eu acho que o DNA vai ser melhor no final, uma sampling, talvez seja. Sim. Não, vou dar uma olhada se não tinha pensado nisso. Obrigada. Imagina. Eu tenho mais um milhão de perguntas, mas eu não sei se eu tenho. permite, não. Acho que... Acho que não. Um pouquinho, né, Thiago? Eu também. Esse sentimento aqui do idoso no final das palestras que você queria continuar por mais 42 horas é... Esse é o problema da pandemia, né? Se não fosse a pandemia, a gente ia sair para almoçar, mas, por outro lado, a Mayra não ia estar aqui, porque ela está lá nos Estados Unidos, então... é difícil. É um balanço. O sinal, essa história de que a abundância é a mesma no final é bastante curiosa, viu? É, mas essa é assim, se você pensar que cada endivido desses bichos, para mim tudo é bicho, desses bichos são mais ou menos equivalentes, talvez, assim, tenha uma capacidade de suporte para aquele negócio ali e você tem X bicho, né? Então, que a abundância total seja equivalente não me surpreende tanto. Mas acho que para separar o efeito seria a abundância relativa. Me surpreende que eu só esperaria uma abundância equivalente, uma biomassa equivalente se eles fossem igualmente eficientes. Então, assim, conta aí uma coisa importante que você mencionou aí, Tiago, a equivalência. E isso ajuda a... Me bota uma pulga atrás da orelha de que, por exemplo, explicações simples de, por exemplo, interações competitivas diretas, talvez não sejam suficientes, porque uma característica de experimentos de biomassa, pelo menos com plantas, quando você tem competição, é que a eficiência da comunidade final, a biomassa é maior, porque a eficiência é uma medida de quão bom competidora você é, né? Mas eu estou roubando já. É, porque a biomassa é do indivíduo e tem a biomassa da população total, né? Porque você pode pegar uma população, uma espécie, cada indivíduo gasta menos, né? Mas eu... Realmente é melhor competidor do que o outro, que ele gasta menos do que o indivíduo do lado dele. Mas eu media a evolução da eficiência, mas em outro... outro estudo. E uma coisa que é muito interessante, que por muito tempo não fez o menor sentido para mim, é que, na verdade, eles evoluem, alguns deles evoluem para ser menos eficientes. e a gente está descobrindo agora que potencialmente isso acontece porque tem um trade-off entre ser eficiente e ser resistente a esse período de fome, né? E isso, de novo, bate com a ideia de que numa comunidade livre de competidores ou inimigos naturais ou de qualquer incerteza, a biomassa total seria maximizada com o tempo, porque você... É um experimento clássico com o Kélvis, né? Sim. O herbívoros explode a biomassa total e a diversidade cai, né? Porque só sobra aquela que consegue transformar mais eficiência em biomassa, né? Não importa se em número de indivíduos ou em biomassa total. Então, quando você mede na comunidade, funciona, né? Nesse sentido, porque você está vendo eficiência total. Mas eu estou roubando, desculpa, gente. tem que dizer seis. Mayra, muito obrigado. Poxa, foi um prazer. Assim, é muito legal essa segunda palestra que eu assisto sua e a gente sempre aprende bastante. Eu tenho certeza que você vai receber alguns e-mails, eu imagino, nos próximos dias. Mas... Posso só fazer uma última pergunta para ela levar também? Não preciso responder, não. Naquele... No experimento da Web... Eu me lembro mais da... 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 Da Webworm. É, da Webworm. Quando você mede preferência ou uso, é o uso... Quer dizer, é o bicho que está te dizendo, né? Quantas vezes você encontra o bicho naquela planta. Seria interessante e relevante, não sei, olhar a disponibilidade de recurso? Eu fiz isso. Beleza. Não, a abundância da planta hospedeira influencia qual é a planta hospedeira eles usam mais frequentemente, mas isso varia também de qual espécie a gente considera. Ok. É, aproveitei. Então, o Tiago já fez umas coisas que eu ia fazer. Vai lá, vai lá, vai lá. Mas eu vou fazer um comentário em cima dessa para sobre a 39, que aí, pelo menos, não é primo. É uma... Uma coisa muito legal que dá para fazer também é como você tem os dados... Se você tem os dados dos indivíduos, você sabe que indivíduo... Cada indivíduo é só um recurso, né? Porque a lagarta fica ali envolvendo. Tem toda essa abordagem de estudo de nicho intrapopulacional, aquelas coisas que o Daniel Bowen começou a desenvolver, um monte de gente, até eu brinquei um pouco com isso no passado, que você estima em relação a um pool de indivíduos o quanto aqueles indivíduos divergem. Então, assim, você usa os indivíduos para estimar o nicho populacional e aí você começa a tomar medidas, todas as suas medidas são comparativas. E aí você se livra do problema, não se livra completamente, mas você tem uma abordagem que é perpendicular às estimativas de abundância, porque a gente nunca sabe como os organismos enxergam o ambiente. Mas, assim, você pode olhar e ver como que... Se você juntar duas populações, você consegue separar essas populações, os indivíduos dessas populações em termos de uso de recurso ou eles estão todos agrupados olhando para o mesmo... São só amostras aleatórias de um pool e você pode particionar isso no espaço. A gente fez isso com a mariposinha que o Thompson estuda, com a greia politela. No caso, era com traços, porque era tudo a mesma planta hospedeira, não eram espécies diferentes. Quer dizer, eram todas espécies muito aparentadas. É um complexo maluco de todos lá. É uma bagunça. Eu sei. Você conhece a história. E aí dá para você particionar, como se fosse uma análise filogeográfica, usando essa combinação de abordagens. Pode ser útil. Você acaba tomando a sua população, os indivíduos, entre si, um em relação ao outro, dentro de um pool, e você vai ampliando esse pool de indivíduos até que chega uma hora que colapsa. E aí, provavelmente, é um efeito geográfico ou de adaptação local, por exemplo. Tá. Talvez eu te mande um e-mail de como fazer isso. Que eu não sei. Não, beleza. A gente conversa depois. Canalha. Já estou roubando o tempo de... Gente... Essa é a diversão que a gente tem nessa pandemia, meu. Porra, a gente não carrega aqui dentro de casa. Essa é a chance. É um suspiro no meio de uma semana de porra. saindo aí para outra aula, para outra atividade, agradeceu a palestra aqui. O Rodrigo não manda a gente calar a boca e fica eu e você que nem dois alucinados deixando as pessoas indo embora. Tem um monte de calor que andam dormir já, porque não por causa da palestra, mas por minha causa que eu estou falando para parar. Então, assim, está na hora da gente acabar isso, porque ainda vai ficar gravado no YouTube essa coisa. Mas falando sério, muito obrigado, Mayra. E, pessoal, escrevam para a Mayra. Ela é super... Como vocês viram, ela aguentou a gente aqui rindo. Então, assim, é uma expectativa e ela gosta de falar do trabalho dela. Essa última parte, esse brilho que ela tem quando ela fala do trabalho dela, para mim, é a característica mais fundamental de uma pesquisadora ou de um pesquisador. E isso tornou-me ainda mais agradável essa tarde. Muito obrigado, Mayra. Obrigado. Muito obrigado. Foi ótimo conversar sobre tudo isso. Foi muito divertido, de verdade. Obrigado, Mayra. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Semana que vem temos outra palestra, viu, pessoal? Eu mando todas as informações bonitinhas, tá bom? Só lembrando, o link é o mesmo, mas a gente tenta mandar de novo. Vou mandar o link de novo, mas é o mesmo. Se qualquer coisa, se falhar aqui... Do verbo eu esquecer de mandar o link é o mesmo. se a gente falhar, já sabe. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.